Eita vaqueirão do meu Brasil Eita vaqueirão do meu Brasil E eu não posso querer minha menina, ela Eita, meu caralho do meu Brasil O louco do jadezinho Aquela frase singela Corvando e hidranta por um avião Que passa a boa morena Comerca, come canela Baqueira, mande manteve Mas Deus que eu seguro, segurinho no raro Sabendo a vela que eu não posso perder Minha beira amarela Segundo a vela que eu não posso perder Minha beira amarela Quando o forró começou Eu fui muita coisa dela A mulher mais puxosa do que atriz de novela Quando o forró começou a parar a vela Eu não saí perdendo e fiquei agarrado Segure no raro dela Passa a mão no raro dela Que eu não posso perder Minha beira amarela Segure no raro dela Passa a mão no raro dela Eu não posso perder Minha beira amarela Ah, 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 ah Obrigado.